policial, vamos falar de esporte, isso mesmo, porque domingo, agora, acontece aqui em Três Lagoas, a quarta edição do Eucalipto Ride. E aqui comigo nos estúdios, eu converso agora com o Alex e com o Jonathan, que eles são os organizadores desta prova. Bom dia, rapaziada. Bom dia. Bom dia. Muito bem. Como é que tá aí, já os finalmente, né? Porque já é domingo a prova. Domingo, dia 14, agora. Como é que tá esses finalmente aí, a expectativa? A expectativa tá grande, né? É a quarta edição do Eucalipto Ride. E com certeza o público tá aí, nós mudamos o local, né? Dessa vez vai ser lá no Parque das Águas, né? Um local belíssimo. E agora é a reta final. Essa semana toda fica lá no local do evento, ajeitando as trilhas aí pra, com certeza, dia 14 de julho, fazer um belo evento. Muito bem. Vamos falar dos percursos. Quantos percursos? São três percursos, né? Nós temos a... Na verdade, são quatro percursos. Olha aí. Porque temos o Try Running também, né? A corrida de rua que tá lá. Ah, tem o Trail, né? O pessoal da corrida que vai participar também. O pessoal da corrida lá são 6.3 km, né? O pessoal da corrida, que inclusive esse ano, o pessoal a pedido deles, nós vamos fazer a largada deles antes do mountain bike, né? Bacana. Bacana. E aí depois temos a categoria Turismo, que são 20 km, que esse ano o nosso formato é Circuito, né? Então são 20 km do Circuito. Então uma volta será do Turismo, duas voltas será a categoria Esporte, e três voltas, que dá 60 km, será a categoria Pro. Rapaz, e fala pra gente a característica desse circuito aí. Porque da última vez que eu fui participar do Eucalipto Ride, falaram, pode ir lá, vai lá que vai ser de boa. Até hoje já se passaram... Quantos anos já passou? Eu participei do segundo, não foi? É, fazia dois anos e a gente tá esperando o Real chegar até hoje. Tá vendo? Participei dois anos atrás, participei, rapaz. Tem terra até hoje ainda na minha vida. E desse, o Jonathan? O percurso é bem desafiador, né? A gente já vai largar lá no Recinto, no Parque das Águas, já é uma subida de dois quilômetros. Bem desafiador essa subida. Ali vai separar os homens dos meninos, né? A gente costuma brincar. Mas o percurso é muito bonito, cara. Dá pra ver o rio ali de cima, quando acaba a subida. É bacana mesmo. Então, pessoal, treina, bora treinar, porque esse ano vai ser bem desafiador. Ainda dá tempo de fazer a inscrição? Ó, nossas inscrições vai até o dia 11, quarta-feira, né? Pelo site do Everton Duarte, que é edaventuras.com.br. Até quarta-feira pode fazer sua inscrição. Só entrar lá, fazer o cadastro. E a nossa inscrição é o seguinte. Nós temos o café da manhã, que já é incluso na inscrição. Café da manhã. A água, né? A hidratação do percurso. Temos também o almoço, né? Todos os nossos atletas são segurados. Temos o seguro-atleta. E temos a medalha Fischner para todos os participantes. Ou seja, participou, chegou no final ali, já tem a medalha de participação. E aí temos os pódios. Aí que começa a brincadeira mesmo ficar bacana, né? Porque, assim, essa prova aqui do Eucalipto Rádio, os caras têm um carinho pelos atletas que fazem a premiação em dinheiro. Fala pra gente dos prêmios. É o seguinte. Primeiro, nós temos os nossos pódios aqui, diferente de várias pódios. Nós temos 10 pessoas por categoria que vai pro pódio. Ou seja, maior número de pessoas, de atletas, que vão ganhar o troféu, levar o troféu, tirar aquela foto. Ou, lembrando, tinha esquecido. As fotos, todas as nossas fotos são gratuitas. Então, às vezes, você vai a algum evento, você tem que comprar a sua foto. Ou seja, nós estaremos lá com 3 drones, com 4 fotógrafos, e todas essas fotos serão disponibilizadas a todos os atletas gratuitamente. Certo? Então, funciona o seguinte, pessoal. Da categoria pró, do 60KM, os 10 primeiros que chegar é elite. Tanto no masculino, quanto no feminino. E o primeiro ganha mil reais, pessoal. Mil reais primeiro colocado, 700 reais no segundo, 500 no terceiro, 300 no quarto, quinto, 250, e do sexto ao décimo, ganha 200 reais. Isso tanto no masculino, quanto no feminino. E o try running também, nós temos uma premiação. A premiação do try running, tanto para o masculino, quanto para o feminino, 200, só que o pod, como é o segundo ano que nós estamos fazendo o running, é mais uma experiência. São cinco pods, né? Primeiro lugar ganha 200, segundo 150, terceiro, quarto e quinto ganha 100. 100 reais. Olha aí, então, premiação em dinheiro. E o bacana é que tanto no ciclismo, quanto na prova de corrida, a galera vai ter a oportunidade aí. Se treinar, chegar treinado, pode brigar aí por uma graninha. Já pensou você ter um domingo diferente? Praticando esporte, contemplando a natureza, que o lugar lá onde eles fizeram, estão planejando essa prova, é belíssimo. E ainda no final, poder aí levar uma grana. Sem falar também no almoço, né? Com certeza. É de praxe. Opa, e o almoço que a gente está, por conta do almoço pessoal, do restaurante Parque das Águas, que vai estar fazendo para a gente. Muito bacana. Toda a estrutura. Teremos o gigante, né? Você conhece também. O locutor. O locutor da arena lá, que vai estar em cima de uma moto, fazendo toda a transmissão. E aonde tiver sinal lá, vai ser transmitido ao vivo pelo Instagram dele. Muito bem. Quem quiser saber mais detalhes, eu posso acessar qual site? Pode acessar o nosso Instagram, que é torneio eucalipto raid.tl. Muito bem. Pode fazer inscrição direto no edaventuras.com.br, do Everton Duarte. Ou qualquer dúvida, tem o meu telefone, Alex, 8117-1405. Só mandar que a gente manda todo o link, todas as informações, questão de hotel. Lembrando, Isaac, no Instagram do Eucalipto Raid, o link de inscrição está bem na bio. Pois é, exatamente. Então, se você tem Instagram aí, vai lá no Eucalipto Raid, dá uma busca aí. Já vai cair na página dos meninos aí dessa prova. E é justamente sobre essa prova que eu queria falar agora. É a quarta edição. Rapaz, demorou para Três Lagoas entrar no circuito. Olha, tem muitas imagens aí. Essa aí foi a segunda, né? Pois é. A segunda edição no Arapuá. Pois é, essa prova aí que eu tenho lembranças de terras, areias e ventos até hoje. Mas que bom que já chegou a quarta edição. É difícil, né, Alex e Jonathan? Ó, não é fácil, não. É um trabalho árduo aí, né? Com o apoio dos patrocinadores, da Prefeitura, da Câmara Municipal, né? A UTAM. Todo recurso vem pela UTAM. Então, é isso aí, pessoal. É acreditar num sonho e todo ano ir trabalhando para... Estamos no calendário aí. E, graças a Deus, todo ano a gente vem fazendo um belíssimo trabalho. E, com certeza, para o ano que vem, não será diferente. Pois é, já estamos aqui. Nem que acontecer a quarta edição, nós já estamos ansiosos pela quinta. Agora, Jonathan, é uma prova... A gente está vendo as imagens. A gente vê aí o naipe do ciclista aí. É uma prova que atrai ciclistas do Mato Grosso do Sul, do interior de São Paulo e de várias regiões, né? É isso aí, Israel. O ano passado, nós tivemos 40... Acho que 43 cidades, se eu não me engano. Olha aí. Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás. Teve mais algum outro estado, Alex? Teve Minas. Isso. Tem aquele pessoal que estava também de férias aqui, mas que foi, que é do Rio de Janeiro, né? Bacana. E isso aí acaba também aquecendo a economia, porque o ciclista, quando vem para cá competir, ele traz família, traz esposa. Ou seja, é investimento também no setor do esporte, aquecendo aí a economia local. As imagens mostram o pessoal competindo. Rapaz, ei, areião, viu, Totó? Olha lá, olha lá o areião. Que bom que a quarta edição está acontecendo. A gente está ansioso aqui para saber do resultado. Olha, sucesso para vocês. Parabéns pela iniciativa. Mais algum recado? Agradecer aos patrocinadores. Agradecer aos patrocinadores, né? E assim, deixar o pessoal que vem com a família, fique tranquilo. Entre em contato comigo essa semana, porque será vendido os almoços separados para a família. O local lá que vocês escolheram é fantástico. É, o local lá é magnífico, né? Então, o que acontece? O pessoal às vezes traz, o pessoal perguntando, ah, não vai ter almoço para a gente? Não, é só para os atletas. O que está incluso na inscrição é para o atleta, né? Mas pode levar a família, tio, sobrinho e tal. Só nos avisar para que nós possamos preparar o almoço para todos. Porque se não chega lá, depois chega... Não avisa que chega lá a família, o tio, o vizinho. E como é que faz o almoço para todo mundo? Então, nos procura essa semana, né? Que para a gente estar dando informações aí. E está passando para o pessoal do restaurante lá, para ele agregar a quantidade de pessoas certas. Então, beleza. Então, domingo, ó. Domingo tem a quarta edição do Eucalipto Ride. Uma prova de mountain bike e também de trail run. Então, se você corre, tem a sua participação lá. 6.3 quilômetros? É isso? Isso, sim. Muito bem. 6.3 quilômetros. E se você pedala, pode fazer a sua inscrição até o dia 11. Lá, vai no Instagram do Eucalipto Ride, que você já tem o link para você fazer aí a sua inscrição. E no domingo, poder competir, participar aí desse evento esportivo. Alex, Jonathan, obrigado. Esquecemos de algum recado? Não, só alguns patrocinadores. Podemos? Claro, fica à vontade. Então, vamos lá. Muito bem. Alex Dogg e o Clint Carson. Anota aí, viu, Totó? Anota aqui. A gente vai fazer uma visita para esse menino aí. Pode ir lá, pode ir lá. Tem um voucherzinho para você lá, viu? Com certeza. Pode ir lá. Bom, 7 horas e 25 minutos, dado o recado.